Vamos alterar o nosso projeto para exibir uma mensagem para o usuário assim que ele realizar a matrícula de um aluno. Então vamos aqui na nossa classe Turma MB e fazer estas alterações. A forma mais trivial em projetos que usam o JTF é você injetar um FacesContext, você ter uma instância de FacesContext e, no nosso caso, ela será injetada. Aqui é bom saber que o Inject não funciona normalmente em projetos com JTF2 e CDI, eles não são naturalmente integrados. Este Inject só é possível porque você está usando a extensão de Moselle e JTF. Vamos aqui no método matricular e colar o código necessário. E vamos analisá-lo aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aqui que nós estamos usando o método addMessage, que é do JTF, e passando para ele dois parâmetros, uma chave para a mensagem e um FacesMessage, que contém a mensagem que será exibida. Só falta aqui importar, nesta classe. Pronto. E precisamos ir no turma.xhtml para informar onde a mensagem aparecerá na nossa página. usando aqui a tag HMessages. Pronto. Só isto basta. Agora vamos no nosso servidor e vamos inicializá-lo para testar as nossas alterações. Agora vamos aqui no Firefox para testar as nossas mudanças. Vamos recarregar a página. e tentar cadastrar um novo aluno. Vou cadastrar aqui aluno 1. E vocês estão vendo aqui que, ao ser realizada a matrícula, é exibida uma mensagem para o usuário. E aí Obrigado.